Fala galera, estamos aqui começando com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Estou aqui no meu atual memory card, não aquele antigo que eu usei para passar as cartas, eu estou com aquele ainda, porque tem um duelo sobrando, eu pulei um diálogo aqui, mas é coisa bem besta, sabe? Você tinha que entrar dentro do palácio aqui, pegar o negócio e vai conversar com o cara que fica bem aqui, você vai lá e conversa com o cara lá, faz o negócio lá, os paranóis todos e libera esses lugares aí, por exemplo, esse libera, esse libera, então vou doer lá com o cara que eu duelei no outro desses malucos, que é o Miado Shrine, eu duelei com ele porque ele dá as melhores cartas, vocês vão ver quando eu trocar de save, porque eu vou só enfrentar ele aqui, e aí eu vou trocar de deck, ou melhor, vou trocar de memory card. Então tá, vocês podem ver que o campo dele já é diferente, já começa com esse campo mais fresco, então tá bom, vamos torcer para ele não pôr a cara que eu estou pensando, tá bom, ele colocou essa carta aí, tá bom demais para nós, olha só que bosta, ele nem precisa atacar, vamos pôr ele aqui também, ataca essa com essa aí, ataca o vírus, destrói, vamos lá, 2.800 de dano nele aí, começamos bem o duelo, vamos ver então, qual que é a jogada que eu vou ver se eu tiver um lixo só aqui, daqui vai ficar muito bom, cara, deixa eu ver, deixa eu pensar, a melhor coisa que eu posso fazer daqui mesmo, o que eu quero garantir logo esse duelo, de uma vez, porque ele tem a parede, as paredes do labirinto, puta que pariu, mano, não ia dar para ganhar, o problema é que ele tem as paredes do labirinto, e, mano, é impossível, não tem carta mais forte que 3.000, aí ele vai e coloca, ou melhor, ele tem o escudo do milênio, no escudo do milênio ele ganha 500 pontos, de ataque, de defesa quer dizer, e de ataque também, nesse campo, e ele fica 3.500, e eu não tenho carta para passar disso, ainda bem que ele vacilou, não quis colocar ela, porque com certeza ela está na mão dele, e cara, destruiu meu marido, não é porque eu fiz, mas tá bom, nós ligamos o duelo aqui, eu tenho uma gravação de 3 minutos, aqui só para passar o primeiro duelo, já deu já cartilho mais forte, 1.200 já, tá bom demais já, então tá, então vamos voltar aí, porque eu quero trocar de memory card, e vamos trocar de memory card, agora, bom, memory card devidamente trocado aqui, como vocês podem ver, todas as minhas cartas, que eu mostro, eu tenho em 3 aqui, porque eu passei para o outro deck, deixa eu mostrar meu deck aqui para vocês, dragão meteorito aqui, opa, não é para tirar ela, não é um deck de novo, para vocês verem, eu não estou mentindo aí, 3 mago negro, 3 gaia, tem 3 sobrando essa carta aí também, desse dinossauro aí, tudo que eu tinha no meu outro deck, como vocês podem ver aqui, dragão meteorito, school night, as cartas um pouquinho mais fortes, moto dragão, dragão metal, essas porra todas, existe um monte de equipe aqui, e eu esqueci de passar uma carta, do outro para cá, cara, que se dane, era uma equipe lá, que equipava no, não sei se ele equipava no, no dragão meteorito, mas anyway, vocês devem estar vendo esse deck aí, mas, deixa eu mostrar aqui, o quanto, o tanto de vezes, que eu tive que duelar, cara, para conseguir, cara, 25 Saman Moran, 25 Atea, 25 Joy, 25 Villager 1, 25 Villager 2, 25 Villager 3, 25 Villager 2, o Certo, nenhuma com Rechim, 25 Rex Rápido, 25 Rubakura, 25 Shard, 25 Bandit Kid, 25 Amai Valentine, 25 Weevil, 41 duelos, demorado, de acabar o deck, com o Pegasus, 25 duelos, Carizes, 6 duelos com o Kaba, nenhum com Magistoria, 25 contra o duel, Master Cake, é um cara que você não encontra, uma história, ele usa o mesmo deck que você, e o mais impressionante, cara, o Meadon Mage, olha o teste duelos, cara, 146 duelos, cara, isso é duelos demais, mano, muito duelos, cara, mas, como eu disse, ele dá melhores cartas, eu ganho o Dragão Meteorito com ele, ganho o, o, como é que é o nome da porra? Eu ganhei, ganhei o Skunaj, ganhei esses Magos Negros tudo com ele, ganhei os Gaia tudo com ele, ganhei a porra toda de cara, então vamos aqui, enfrentar o Joy, e até a segunda, mundo antes de partir para, vamos para o Dueling Ground, porque eles estão escondidos aqui, porque o Reishin dominou tudo, eu vou duelar com o Joy primeiro, o Joy também tem um deck assim, ele é, é razoavelmente forte, mas não tem nenhuma carta assim que, pode dar muito perigo para nós, não, acho que ele tem só o, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que é uma carta também que ele pode dar, também, é uma carta boa que ele pode dar, Ok, como vocês podem ver, que já estou com a Mega Morph na mão, que eu ganhei do Pegasus, o que é essa porra aqui? Estou nem aí, já ganhamos o Duel já, o dia daqui não passa não, o Mercúrio aqui, não estou botando fé no Netuno, mas saber ele faz um Queen Red, então é Dragon aí, e equipa ele, grande nós, vamos fazer mais uma equipe aqui, vocês podem ver, eu estou cheio dos equipes agora, ganhei tudo do Pegasus, então vamos lá, vamos atacar essa carta aqui, virada para baixo, vocês podem ver, meu deck está bem forte, esse daqui é o meu deck forte, mas tudo teve trabalho, eu tive que duelar no Free Duel, porque se não passar por lá, não tem como vocês verem esse jogo, então, só para fazer mais o Queen Red também, vocês viram ali, as paredes do labirinto também, eu comprei, ela eu comprei, custa, eu não sei quanto custa, mas é uma carta boa, para você comprar, custa barato, tem três cartas muito boas, de comprar, o escudo do milênio, as paredes do labirinto, e a Geraegumo, as três melhores cartas, você comprar no jogo, você compra ela, você vai jogando o resto do jogo, tranquilo, ok, me deu um dragão aí, e a manata do Dragon Scroll, não preciso dela mais, que eu já estou cheio de dragão, já no deck, ok, vamos falar com outra pessoa, e essa pessoa é até, até a segunda, né, vamos lá, vamos ver se ela melhorou muito, do último duelo lá, porque o Joy, não melhorou tanto, durou três rodadas, igual a antes, vamos ver se até aguenta, o rojão, vamos fazer aqui, de primeira, vamos ver o que ela tem para nós, com certeza, uma carta em modo de defesa, cara, meu deck, meu deck tem batido agora, é tão bom se trocar de deck, aquele deck tinha, tinha os magos negros lá, tinha os gai, mas, mano, não é a mesma coisa, o teto dele é 2.500, não é só, só tu faz 3.000 com o mago negro lá, aumentando os pontos dele lá, não passa muito disso, cara, ele aqui, essa carta que o Guido pega também, ela destrói o monstro quando ele ataca, quando o monstro dele ataca, ela destrói o monstro dele, é, bem mais alto dela, cara, esse daqui, você sempre tem carta boa, por exemplo, vocês viram ali, eu estava com o mago negro, puxei o mago negro, fiz o Twinreder e o Teledrax na hora, porque essa carta tem muito, tem muita carta de deck trovão aqui, tem muita carta de deck trovão aqui, tem muita carta de trovão, tem muita carta de dragão aqui, ou o que é, essa vagabunda, conseguiu me marcar de 200 pontos de ataque, cara, não, vamos falar com outra pessoa, deve ser o Joey segundo, vamos lá com esse cara aqui, não sei se ele, é porque eu não me lembro de ter villager segundo, não me lembro disso, é só ver pelas cartas que ele tem, não me lembro de ter que virar para baixo, com certeza ele vai me atacar, aí nós vermos se é um villager, não, ele não me atacou, uau, não acredito, ele virou meu monstro, agora eu estou indefeso, vai tomar 6 missões no lombo do dano, e deixa a sua cara, cara, eu vi essa merda mora, eu me lembrei de uma coisa, que eu fiz bem muito tempo atrás, é, eu falo que não, eu nem sei como eu fiz direito, cara, mas eu, 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 antes de eu começar a trabalhar, eu tinha muito tempo de sobra, eu fiquei jogando em um guio, e aí, hum, eu não coloco a carta mesmo, porque não é jogando, e aí o que eu fiz? eu, é, não é um villager importante, então vamos pular ele, mas o que aconteceu, eu explico, o que eu fiz, cara, do elei com o Pags, do elei, do elei, do elei um tempão, cara, aquele duelo de demorar, para você ganhar a carta mágica, armadilha, e aí eu ganhei uma megamorphe, cara, cara, eu não sei como é que eu fiz isso, cara, mas eu transformei uma megamorphe em 6, mano, não, eu não quero formar com mais ninguém aqui, porque vocês são todos os mesmos com o deck fraco, então vamos sair aqui, vamos enfrentar quem, eu comecei daqui, então vamos enfrentar aqui, na montanha, cara, eu não lembro como é que eu fiz isso, cara, eu sei que eu pegava o memory card, passava ela para a carta, e depois voltava, então tá, ele está surpreso, nós estamos aqui, mas, né, ela vai detonar ele, aí, cara, nossa, foi um bagulho muito doido, cara, se eu jogar com 3 megamorphe no deck, é muito roubo, cara, o campo dele é a montanha, ele já vai me ajudar demais, olha só, não é que foi melhor que isso? Vamos ver o que ele tem para mim, vamos ver, o primeiro, o Kurg já, meu chapéu, Ah, não, mano, eu vou deixar ele atacar, cara, ah, mas, vai demorar, vai demorar, melhor, melhor eu ganhar esse aqui logo, meu Deus, 4 meios de ataque, 4 meios de ataque, não é brincadeira não, vai acabar nessa rodada aqui agora, olha só, nessa, tudo que é forte, que eu sou cheio de carta dragão, olha, pronto, vai com a hijack no rei, da Zouva, pronto, acabou, acabou o duel já, 3 rodadas de novo, igual os carinha ruim, nossa, é tão bom, cara, que eu, na raiva, cara, só, só o meado ou meio, lá que, que, que dá carta boa, vamos voltar, eu não vou enfrentar ainda os mestres, porque esses caras, eu vou dizer, que são tipos subordinados, tem ele, né, vocês podem ver, todos eles são iguais, assim, não muda nada, eles, não muda essa roupa, não muda só o, vamos ver o óculos dele, cara, muda só o óculos, dele, que é, varia de um pro outro, mas eles usam essa mesma roupa, mas aí tem o, o chefe dele, né, vamos ver o chefe, e aí, aí o negócio é diferente com o chefe, né, mano, vamos fazer aqui, 3.300 de ataque já, porque minha carta ganhou pontos, por causa desse campo aí, a terra, a terra não, a Umi, o mar, que fica aqui assim, ok, vamos fazer mais outro, que tem o Heller também, o Dragon, o cara trabalha na fusão, não é, sem chance, passa a cartinha dele, cara, passa, passa o Heller nele, aí, vamos sincronizar, vamos sincronizar, os guys aí, para sincronizar o Aldo, então tá, mas outro duelo, eu ganhei, eu não usei a Hijack, porque eu quero conseguir, S-Pow nessa porra, e quero ver, se ele vai, na carta menos útil, né, olha só, mas dele, ele tá mais, tá mais suscetível, a dar carta boa, é uma pena que eu não, é uma pena que eu não, não, não vou usar ela agora, ah, deserto, eu dei uma carta de 2.100, esse é do doido, ele tem medo nos caras, olha, o cara usa um bagulho cabuloso, hum, eu acho que tudo aqui, não vai se sentir com nada, então eu posso largar para lá, agora o campo é o, o Wasteland, o deserto, eu acho que ele tem vantagem, não, 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 olha ele fazendo merda, não, olha ele fazendo merda, estou fazendo bem, o Wasteland, eu tenho 3.800 aqui, só para sossegar o facho dele, um pulmão aqui, que eu sei que ele está doido, para colocar a parede, a parede do labirinto, se eu colocar, ele pode o sistema todo, olha só quem está aí, olha só quem é ela mesmo, eu vou colocar essas cartas em Plutão, porque senão eu vou tomar no rabo, com essas cartas dele aí, olha só ele não colocou a parede do labirinto, anyway, mais outro duelos caminhando aí, para acabar na terceira horrorada, ele sem chance, olha, está em duro do que fazer, mas o duelos já acabou, não tem mais nada que ele pode fazer, vamos tacar a cartas daqui para ela enfim, Mega Zowler, acabou, acabou o duelos, olha que carta vai me dar, se ele vai ser útil igual o maluco lá, vou me dar uma outra parede do labirinto, World Arm of Drop, até que esses caras, dão uma as cartas, tá realizado, ele perdeu, mas eu que perdeu, ele dá uma carta boa cara, essa carta, acho que ela é 1750 de ataque, 2030 de defesa, não sei se eu estou certo, quem, olha você, vai ser uma múmia, todo mundo fala que eu nunca vou sair daqui vivo, mas eu saio vivo e ainda ganho deles ainda, falei 1750 de ataque, 2030, acho que eu poderia tirar uma dessas, tirar um dragão, que seja mais fraco, vou tirar um dragão zumbi, eu sei que esse daqui, acho que se você pôr uma carta trovão, trovão nela, ela vira o Twin Head e Thunder Dragon, vou acampar a floresta agora, que carta será que eu faço, faz mais um Twin Head e Thunder Dragon aqui, dessa vez eu estou sem equipe, então é meio complicado agora, posso estar suscetível a ataques, não tão suscetível assim, porque ele não tentou me atacar, vou arriscar ali, ficar com aquela, com aquela equipe, olha ele, olha a sua girajuda ali, eu vou equipar aqui na próxima rodada, assim, eu estou com medo de destruir ele, olha ele, vai atacar o, nossa, ele atacou o escudo milenio, tem uma mil de dano aí já, eu não preciso não, equipar ali, não é por uma mil de dano mesmo, com mais 500 de dano ali, esteve finalizado no próximo round, esse não fica nada, ele não fez nada, ele está pedindo para perder, como não tem nada aqui, vou ter que fazer aqui nisso, porque eu não consigo ganhar, perdi, 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 pode ir embora aí, mais um aí, a múmia, até a múmia, tchau para vocês, tchau para tchau, 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 mais outra carta ruim, e agora? eu vou ter que punir esses caras depois, mano, os caras são tão, são tão, são tão, são vassalos, eu já vou entrando aqui, o card shop aqui, porque o vídeo vai ficando por aqui, porque já bateu, não bateu o vídeo muito, mas vai bater, eu só queria só enfrentar esses malucos aí, do card shop, só queria enfrentar só os malucos do, eu vou ter que pegar o meu fapor, é, tudo subordinado aí, então galera, vamos ficando com o vídeo por aqui, se vocês gostaram, e deixe aquele like, se vocês gostaram, mas agora se inscreva, para não perder mais nenhum vídeo, vamos ficando com o vídeo por aqui galera, e, falou, até o próximo vídeo da série de, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, se inscreve, não ganhe, até o próximo vídeo, el episódio,